Olá, meus amores, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, que todos tenhamos muita saúde, muita paz, muita sabedoria, não é verdade? Muita paciência com a nossa família, porque esse aqui é um momento que não é fácil para ninguém. Então, todos os dias, nós devemos dar muito amor, muito carinho aos nossos familiares. E você que tem a oportunidade de ficar em casa, continue assim. E vamos pedir proteção para os nossos familiares que todos os dias têm que sair de casa por necessidade. Vamos pedir que ele proteja, dê saúde, proteção para nós também, para os nossos amigos, para as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão precisando serem curadas. Então, vamos pedir ao Papai do Céu que nos abençoe diariamente, certo? E a nossa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre um brasileiro. No livro de ensino religioso, nas páginas 48 e 49, nós vamos retomar mais um pouquinho sobre o sagrado no dia a dia. Isso mesmo. Vamos retomar o sagrado para a minha família. Nós estamos falando sobre esse assunto, sobre a nossa família, sobre o que é sagrado. Então, preste muita atenção. Nessa página do livro, nós vamos estudar um pouquinho sobre o toque do sagrado. É isso aí. Então, feche os seus olhos agora, essa instrução. Feche os seus olhos e tente imaginar a história que eu vou ler para vocês. É sobre um episódio da vida de Dom Helder Câmara, um bispo brasileiro da Igreja Católica, que trabalhou muito para ajudar as pessoas, sobretudo as que passaram necessidade e sofriam injustiça. Então, agora você vai fechar os olhinhos e vai imaginar como foi a vida dele. Então, eu vou fazer a leitura do livro. Você vai fechar os olhinhos e vai imaginar onde que ele está, o que que ele está fazendo. Então, preste atenção. Vamos lá. Feche os seus olhinhos. Vou começar a leitura da história. Helder, desde criança, demonstrou desejo de ser padre. Dizia em casa que gostava de ser religioso. Brincava de celebrar missas, improvisando um pequeno altar de caixas de sabonetes vazias. O pai, de tanto ouvi-lo repetir que queria ser padre, o chamou para uma conversa. O menino Helder tinha cerca de oito anos. Imagina só, uma criança de oito anos brincando de ser padre. O pai dizia, filho, você está crescendo e continua a dizer que quer ser padre. Mas você sabe de verdade o que significa ser padre? O menino, desconfiado, fica em silêncio. O pai prossegue. Você sabia que para uma pessoa ser padre, ela não pode ser egoísta? Não pode pensar só em si mesma? Ser padre e ser egoísta é impossível. São duas coisas que não combinam. Helder, ouve tudo com atenção. Mas sem coragem de falar. O pai continua. Os padres acreditam que quando celebram a Eucaristia, é o próprio Cristo que está presente. Você já pensou nas qualidades que devem ter as mãos que tocam diretamente o Cristo? Helder, então, responde. Pai, é um padre como o Senhor está dizendo que eu quero ser? João Câmara, então, vendo a convicção do menino, proclamou. Então, filho, que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Você sabe, você sabe, você sabe que não temos muito dinheiro, mas mesmo assim, vou pensar em como ajudá-lo a entrar para o seminário. Então, aqui tem uma foto dele. Imagina só, era um sonho dele. E foi alguém que ajudou a realizar esse sonho. Então, quando nós temos um sonho, nós podemos conversar com a família sobre esse sonho e procurar saber mais. Com certeza, se for um sonho muito bom, a nossa família será muito empenhada para nos ajudar a realizar. E vai poder nos explicar muito sobre isso. Então, sempre conte com amor, com a proteção, com a sabedoria da família, certo? Porque a nossa família é sagrada. Então, agora, na página 50, essa atividade você vai fazer sozinho depois da aula. Agora, eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou explicar como é essa atividade. Então, olha só, em cada linha, você vai escrever uma frase que começa com a letra indicada. Repare que as letras iniciais formam a palavra família, de cima para baixo. Esse texto é chamado de acróstico. Então, quando nós formamos uma palavra assim, uma letra de cada vez, na vertical, e formamos aqui palavras ou frases iniciadas com essas letras, nós chamamos de acróstico. Por exemplo, aqui não começa com F? Então, aqui você vai fazer uma frase que começa com F. Não, pode ser palavra, tem que ser frase. Por exemplo, família é um dom de Deus. Não é uma frase? Mas essa não vale colocar aí, hein? Você vai ter que criar a sua própria frase. Então, você vai inventar uma frase que começa com a letra F, outra frase que começa com A, com M, uma frase que começa com I. Não precisa ser o I com acento. Você pode tirar o acento e fazer uma frase sem o acento. Uma frase que começa com L, outra frase com I, não vale repetir. E outra frase com A, que também não vai poder repetir aqui, ó. Certo? Então, preste muita atenção e pense. A sua frase tem que ter a ver com a palavra família. Afinal de contas, é um acróstico, certo? Então, capriche nesse acróstico. Você pode também ter a ajuda da sua família para inventar essa frase. Pode ser uma atividade familiar. Assim, você aproveita esse momento legal para ficar juntinho com quem você ama. Combinado? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ter um momento de reflexão e de oração. Esse texto foi retirado do nosso livrinho de acolhida. Lembra lá que na nossa mesa, lá na sala de aula, ficava o nosso livrinho de acolhida? Então, para a gente relembrar e matar a saudade daquele livrinho nosso, que a gente lia algumas histórias, que nos sempre traz ensinamentos. Então, vamos prestar muita atenção na história de hoje. Eu selecionei a história do dia 18 de junho, que é hoje, quinta-feira. Então, preste muita atenção e reflita sobre essa mensagem. O nome da história de hoje é O Espelho. Então, preste muita atenção na história. Olha só. Quando era pequeno, durante a guerra, éramos muito pobres e vivíamos num pequeno vilarejo. Certo dia, na estrada, encontrei os pedaços partidos de um espelho. Imagina só. Havia tido um acidente com uma motocicleta. Uma motocicleta alemã naquele lugar. Tentei encontrar todos os pedaços e juntá-los, mas não era possível. Então, guardei apenas o pedaço maior, que esfreguei numa pedra, fazendo ficar redondo. Para não se machucar, não é verdade? Comecei a brincar com ele e fiquei fascinado ao descobrir que podia refletir a luz em lugares escuros, onde o sol nunca brilhava. Aquilo se tornou um jogo para mim, levar luz aos lugares mais inacessíveis que conseguia encontrar. Guardei o espelhinho e, à medida que ia crescendo, tirava-o do bolso em certos momentos e continuava com o desafio do jogo. Quando me tornei adulto, comecei a entender que aquilo não era só uma brincadeira de criança, mas uma metáfora do que eu poderia fazer com a minha vida. Acabei por perceber que não era a luz ou a fonte da luz. A luz, a verdade, a compreensão, o conhecimento estavam ali e iriam iluminar muitos lugares, se eu as refletisse. Sou apenas um fragmento de um espelho. Mesmo assim, com o que eu tenho, posso refletir a luz nos lugares escuros deste mundo, sobretudo nos corações dos seres humanos e posso mudar algumas pessoas. Esse texto é de Robert Fung, ele é reescrito. Agora pense, após escutar essa história, pense nessa pergunta aqui no final. Você, você consegue ser a luz na vida das pessoas de sua casa? E da escola, você consegue ser a luz? Eu acredito que você consegue, porque você é uma estrela que brilha aí na sua família. A sua família faz de tudo por você. E você consegue ser a luz? Consegue trazer amor, paz e refletir a luz para a sua família? Às vezes, se você vê a mamãe triste, ou o papai, ou a vovó, você consegue chegar, dar um sorriso, um abraço e alegrar? Se você consegue fazer isso, você sabe ser luz? Sim! É isso aí. Então, na hora que você ver alguém chateado, seja a luz na sua família, principalmente nesse momento, né? Que nós precisamos tanto de um sorriso, de um carinho, do amor, mais ainda. Então, seja a luz aí na sua família. Eu tenho certeza que você sabe brilhar, e brilha bastante, não é verdade? Então, nós vamos agora fazer essa oração. Então, repitam comigo. Vamos lá. Jesus, ajuda-me a ser luz em casa e na escola, como tu também és em minha vida. Que nada de ruim aconteça no meu caminho. Quero aproveitar bem as aulas, mesmo essas aulas em distanciamento social, temos que aproveitar bastante. Quero aprender bastante. Abençoa os professores e as professoras. Amém! Vamos repetir também. Abençoe a nossa família. Abençoe as pessoas que precisam ser curadas. Abençoe as pessoas que fazem parte do grupo de risco, para que elas estejam protegidas. Então, abençoe a todos nós. Amém! Então, vamos lá. Na plataforma tem um link, você vai acessar o link na plataforma, para realizar a oração da família do Padre Zezinho. Para que o Papai do Céu abençoe a sua família, abençoe a família de todos nós. Então, você vai ouvir e vai cantar em família essa oração, para que o Papai do Céu abençoe você, abençoe a sua família, certo? Lá tem duas opções. Você pode assistir as duas, ou você pode optar por uma. Eu deixei duas alternativas lá para você. Se você gostar tanto, você pode assistir as duas com a família, pode ouvir, certo? Se você também quiser ouvir só uma, tudo bem. Eu deixei duas opções, correto? Então, um beijo no seu coração, fique com Deus, você, sua família, um beijo no seu coração, e até a próxima aula. Tchau!